Olá, você vai ver nesta edição, DCE julga a iliquidável tomada de contas especial envolvendo a defensoria pública. Professores tutores do curso EAD Cidadania e Controle Social alinham estratégias para módulo 2. Servidores participam do torneio interno de Futebol Society. Os detalhes agora no TCE Notícias. O pleno do TCE julgou iliquidável uma tomada de contas especial instaurada pela defensoria pública a fim de identificar os responsáveis por multas veiculares em aberto. Entenda o porquê na reportagem a seguir. É certo que para alguém ser responsabilizado perante esta Corte de Contas é necessário comprovar a presença dos elementos da responsabilidade subjetiva, quais sejam conduta, dano, nexo casual e culpa em sentido duplo. Esse foi o entendimento do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, relator do processo que julgou iliquidável a tomada de contas especial instaurada pela defensoria pública do Estado. Por determinação do TCE, a defensoria deveria apurar os responsáveis pelas multas de trânsito relativas aos exercícios anteriores a 2014 que se encontram no site do DETRAN no valor de R$ 4.490,47. Acontece que a comissão responsável pela tomada de contas especial após levantamento de dados e informações chegou à conclusão que por elas seriam antigas e não haver diário de bordo dos condutores na época, não era possível identificar os autores das infrações. Além disso, os gestores de transporte daquele período não puderam ser responsabilizados por não fazerem mais parte do quadro de funcionários da defensoria pública do Estado. Devido a essa insuficiência de documentos para identificar e punir os responsáveis, o relator votou pelo arquivamento do processo. Conforme explicado no voto integral, a tomada de conta não obteve êxito em identificar o responsável pelas multas veiculares encontradas no site do DETRAN-MT, tendo em vista a ausência de diário de bordo dos condutores à época na defensoria pública, bem como o lápis temporal entre a instauração do procedimento e o fato gerador. Pelo exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de declarar a presente tomada de conta especial e liquidável, ordenando o trancamento dos autos e seu arquivamento. Os professores tutores do curso de extensão, cidadania e controle social fizeram a primeira reunião após a conclusão do primeiro módulo. Veja como foi. Os 20 professores tutores que atuam na quinta edição do curso de extensão, cidadania e controle social estiveram reunidos na Escola Superior de Contas no intuito de realizar uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos no primeiro módulo das turmas de 2018, encerrado no último dia 30 de abril. É a primeira reunião do curso que, após o fechamento do primeiro módulo, a gente traz, como alguns tutores colocaram, um balanço das dificuldades, trocas de experiências. Então, é uma reunião extremamente produtiva. Esse curso de extensão de 100 horas-aula é executado no módulo de ensino à distância e abrange aproximadamente mil alunos de 109 municípios brasileiros. O curso é realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, em parceria com a Universidade Federal e é registrado pelo Ministério da Educação. O primeiro módulo tratou sobre cidadania, Estado e democracia e registrou um índice de 83,15% de cursistas concluintes, percentual inédito na história do curso. Esse resultado gera, junto aos tutores, boas expectativas em relação ao próximo módulo, que vai tratar sobre a gestão pública e as ferramentas existentes para assegurar a fiscalização dos recursos públicos. Como a gente já terminou esse primeiro módulo, o segundo módulo você já traçou esse perfil do aluno. Então, você já sabe aquele aluno que precisa de um pouquinho mais de incentivo, que já terminou o segundo módulo, inclusive, enfim. Então, fica mais fácil colocar em ação essas estratégias que a gente vem criando no primeiro módulo, de conhecer esse aluno. Acredito que eles estejam mais, vamos dizer assim, aptos, estão entendendo mais sobre o curso, sobre os resultados, o que precisam fazer, o que se trata o controle social. Então, assim, para o segundo módulo, a expectativa é maior e melhor que a primeiro. Para a secretária de articulação institucional do TCE, Cacira Vuolo, os módulos traçam os caminhos para fomentar nos alunos o estímulo ao exercício diário da cidadania. Que primeiro formamos cidadãos, bons cidadãos com uma consciência cidadão forte. E depois, que eles se sintam estimulados a passar para a ação, a estar nos conselhos de políticas públicas, participar das audiências públicas e verificar e acompanhar na prática as ações dos seus gestores. O Núcleo de Qualidade de Vida do Tribunal de Contas de Mato Grosso está realizando um torneio interno de Futebol Society. Os jogos vão até o início do mês que vem. Na noite de ontem, foi dado o pontapé inicial da competição. Confira! Motoristas, porteiros, seguranças, auxiliares de controle externo, auditores, secretários e até conselheiro saíram das repartições do TCE para participar do torneio interno de Futebol Society 2018. Atividade é organizada pelo Núcleo de Qualidade de Vida do TCE e faz parte do marco de medição do desempenho dos tribunais de contas. O futebol, como sempre aqui no Brasil, já está inserido há muito tempo. Então, o futebol é a primeira atividade que vai ser inserida como um alavanco, o carro-chefe, para a gente dar início a essa medição. Que, no caso, será a interação entre os servidores. O servidor está mais interagido e também sair da parte do cotidiano, que é ar-condicionado, escritório. Foram montados quatro times. A divisão foi feita de acordo com a idade e nível técnico de cada jogador. Eu acho que isso aqui é uma das formas mais cordiales entre servidores, onde a gente pode reunir todos os funcionários do Tribunal de Contas e fazer aquela amizade fraternal, que uma repartição pública, como o Tribunal de Contas, tem que existir, certo? Chega final de semana, feriado, cada um vai para as suas casas, para o seu lazer. E o campo aqui, que é nosso, que é de todos, fica alugado para terceiros. Então, a gente quer resgatar e trazer o servidor de volta e trazer qualidade de vida também para o servidor. A abertura do torneio interno de Futebol Society do TCE 2018 começou com três jogos de 30 minutos para a apresentação dos jogadores. Os times se reunirão toda quinta até o dia 7 de junho, que será a final do campeonato. Também durante a abertura, foi realizada uma copinha para disputar dois troféus. O time Juventus foi campeão e o Chelsea ficou com o vice-campeonato. O artilheiro da noite foi Giovanni da Silva, gerente de transportes do TCE, que marcou três gols só no primeiro dia. Isso foi uma iniciativa excelente, da parte dos que estão colaborando para que isso possa acontecer. Estamos aí, muito felizes de poder conhecer novas pessoas, trabalhando no mesmo ambiente, mas sem poder conhecer. Mas isso é fantástico, cara. E até o conselheiro interino, Luiz Henrique Lima, pisou no gramado. Escalado com a camisa 10 do Manchester United, ele não chegou a jogar, mas arriscou um chute. Hoje não vai ser possível, mas eu vou emprestar o meu talento para que a nossa equipe conquiste o título. Para ele, a realização do torneio tem uma grande importância para os servidores que participam. O esporte é um meio de integração, de convivência, de harmonia no local de trabalho. Então é uma iniciativa excelente e está muito bem organizada. De acordo com o Núcleo de Qualidade de Vida do TCE, essa é apenas a primeira atividade que será realizada esse ano. Haverá ainda passeio ciclístico, corrida e caminhada. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso? Você confere nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais!